Você é tudo ao vivo Meu coração vai ser só seu Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda Cinderela Já faz muito tempo que eu não sei o que amar Ô minha linda dela Já faz muito tempo que eu Ok 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 Wóp Obrigado.